Olá, o TV Campus Entrevista de hoje está no ar. O curso de Relações Públicas da UFSM lançou a campanha Pense Coletivo e se hoje? O lançamento aconteceu nesta última semana e a TV Campus esteve presente no evento. Confira no VT produzido pela nossa equipe. No dia 23 de janeiro foi lançada a campanha Pense Coletivo e se hoje? Que busca uma mudança de atitude. As ações da campanha incentivarão práticas de gentileza e coletividade na UFSM e no transporte. Esse projeto foi proposto pelas assessorias de comunicação dos centros de ensino, do restaurante universitário e do hospital universitário, que fazem parte de uma disciplina do curso de Relações Públicas da UFSM. A campanha Pense Coletivo tentará resgatar a ideia da prática da gentileza no dia a dia. Para falar sobre a campanha Pense Coletivo, eu recebo aqui no TV Campus Entrevista o professor Flavie Lisboa e a acadêmica de Relações Públicas Mariane Barbosa. Sejam bem-vindos. Muito obrigado. Bom, professor Flavie, de onde surgiu a ideia dessa iniciativa? Bom, acho que antes de falar da campanha em si, o Pense Coletivo, é importante dizer que o curso de Relações Públicas, que já tem 42 anos da UFSM, há 30 anos presta assessorias de relações públicas para os diversos centros e unidades da nossa universidade. Esta campanha, ela tem o objetivo de dar visibilidade para algumas práticas que fazem parte da essência humana, como a cordialidade, a gentileza, o respeito mútuo. E, para isso, nós nos valemos, como principal estratégia, o fato de termos alunos acadêmicos do curso de Relações Públicas alocados em assessorias de relações públicas em sete centros de ensino do UFSM, no restaurante universitário e no hospital universitário. A partir de uma ação que é coletiva, desde a sua concepção e estruturação, nós procuramos dar conta de todo este público que envolve a Universidade Federal de Santa Maria, voltando, sensibilizando, conscientizando para as boas práticas. Bom, Mariane, e quais são as ações envolvidas na campanha? Nós linkamos ações principais, começando com a de reutilização do papel, como a gente estuda numa instituição federal, onde circulam aproximadamente 20 mil pessoas por dia, a utilização do papel é muito grande. E a gente acabava percebendo nas próprias assessorias que se colocava muito papel no lixo. Então, a gente pensou em unir a reutilização, no momento que a gente discute sobre sustentabilidade, muito dentro de salas de aula, em várias disciplinas, em trazer isso para o nosso cotidiano, de uma forma que o aluno possa trazer o papel em pontos de coleta, que vão ser nas entradas de cada centro, de qual as assessorias fazem parte, e podem deixar o papel. E no final da campanha, cada um vai poder retirar um bloco. Mas salientando que não é porque você deixou o papel que você vai retirar um bloco. Ela é uma campanha coletiva. Todo mundo vai participar, então talvez alguém deixe o papel e outra pessoa pegue. Nós também, discutindo entre a turma, percebemos o problema do trânsito aqui dentro da instituição, que é bem grande o fluxo. Para nós que pegamos ônibus também, todo dia, ônibus lotados. O que a gente pensou? Bom, fomos pesquisar e vimos que em algumas instituições já funciona a carona coletiva, como na Universidade de Pelotas. E estamos tentando trazer com essa campanha, esse modelo para dentro da instituição, do pensar coletivo. Então a gente quer estimular que dentro dos centros, pessoas conhecidas se ofereçam carona. colegas de trabalho, colegas de turma. Então essa é a nossa ideia. Acho que é legal dizer, né, Mariana? Que é esta proposta, esta ação específica da carona coletiva, ela, além de melhorar o fluxo do trânsito, também alivia o uso dos estacionamentos aqui dentro do FSM. Porque nós temos uma universidade em obras hoje, isso é muito positivo, mas acaba faltando espaço para estacionar os carros. contribui com menos poluição do meio ambiente e, por consequência, pode acarretar em outras práticas, como, por exemplo, o uso de bicicletas para vir para a universidade. E isso é bastante saudável, isso é muito bom. E como vocês pretendem estimular as pessoas a usar a carona coletiva? Bom, a nossa ideia em relação à carona coletiva, como qualquer uma das ações da campanha, é o contato direto. Então, entre a turma, nós vamos montar mutirões e, cada dia, a gente vai entregar material informativo, adesivos, marca-páginas, para sensibilizar, né, porque a nossa campanha tem um cunho muito simbólico, né? É diferente de muitas ações e campanhas que são palpáveis. A nossa é uma conscientização, é um marco inicial para melhorias na instituição, que cada dia cresce mais, cada dia recebe mais alunos. Então, a gente quer dar o início do pensar coletivo, dentro da instituição e, talvez, para fora da cidade, né, para Santa Maria, que é repleta de estudantes universitários. Então, vai ser o contato direto com os alunos, porta de restaurante universitário, como a gente vê direto, muitos cursos fazendo divulgação de festas, porque não uma campanha desse cunho, nos centros, diretamente, né, que são nossos aliados mais fortes nesse momento da campanha. Então, mas é essa, o contato direto. E a nossa página no Facebook, né, a fanpage que a gente criou, para ter esse contato. É o Pense Coletivo. É, o Pense Coletivo, que está lá também para os alunos interagirem, para os servidores, para qualquer público que queira participar da nossa campanha. Vocês também vão ter um mural, né, que é pensar coletivo. Como é que ele vai funcionar? Esse mural, então, a gente colocou no... vai colocar eles nos RUs, aqui, nos dois campos. E o que adianta fazer uma campanha coletiva sem a participação de todo? Então, vai ser um mural onde os alunos vão poder interagir conosco, deixar ações de coletividade, de gentileza, respondendo a pergunta, e se hoje? Se hoje eu fizesse uma boa ação, se eu doasse um livro, se eu desse carona? Então, ele vai ser um mural interativo, vai estar durante toda a campanha, as tradições vão para o Facebook, as ideias, e talvez desenvolvidas, talvez, porque não dá o início, né? Então, essa é a ideia desse mural coletivo, de interação. O bacana do mural também é que, além dessa interação com a campanha em si, quando o sujeito vai escrever no mural, ele acaba refletindo sobre as suas práticas. E quando a gente reflete sobre o que faz, a gente pode pensar em melhorar. Então, acho que esse é um dos propósitos interessantes do mural também. Bom, e quais são os focos, os locais de foco da campanha só na UFSM ou vocês pretendem estender por toda Santa Maria? Nesse primeiro momento, esta campanha é pensada para dentro da universidade, especialmente para esses sete centros que contam com a assessoria de relações públicas, com acadêmicos do curso trabalhando lá, nesta disciplina que é orientada pela professora Fabriz Miller, grande idealizadora desse conceito, desta ideia da campanha, de tentar integrar o curso com a universidade, e tentar fazer com que as pessoas, servidores e alunos repensem sobre as suas práticas do cotidiano. Então, nesse primeiro momento, é internamente, nesses sete centros, no USM e no RU. Mas a ideia é que essa campanha tenha continuidade. E a turma que continua, que vai para a assessoria de relações públicas 1 neste ano, que é quinto semestre, retome a campanha pensando novas ações ou repensando as atuais. E vocês contam, assim, com apoiadores, os centros, as assessorias dos centros vão participar e de que forma elas vão estar engajadas no... Então, as assessorias, primeiro que eles nos deram o tempo que a gente deveria estar em aula, praticando dentro dos centros, eles nos liberaram para estar fazendo essa campanha. É uma campanha que envolve muito trabalho, muito pensar. E também qualquer ajuda que a gente precisasse, mas contando principalmente com a ajuda do Departamento de Comunicação, que nos apoiou, o curso, o próprio Centro de Ciências Sociais Humanas, que está sempre presente em qualquer atividade que a gente faça. E a gente contou com o apoio de uma gráfica, aqui de Santa Maria, a Multipress, que, com o problema da greve, a gráfica da universidade ficou sobrecarregada. Então, a gente teve que bolar uma estratégia e teve o apoio dessa gráfica, que gostou da campanha e nos deu um apoio. E os acadêmicos que eles podem se envolver, é só os que estão cursando essa disciplina ou os outros também? Vamos dizer que os que estão cursando a disciplina têm uma participação que é compulsória, já que é uma proposta da turma. Mas quanto mais gente se engajar, melhor. Este é o conceito. É o da coletividade em prol de algo que é comum a todos, que é o retorno dessa gentileza, da cordialidade, da coletividade nas nossas ações do cotidiano. E vocês acham que esses pequenos gestos, eles têm importância num grupo? Vocês acham que eles vão acontecer? Eu acredito que a mobilização social não começa de um todo, ela vai crescendo, né? Porque tu não consegue fazer um sonho teu virar realidade sozinho. Tu junta sonhos de várias pessoas e transforma num ideal, pela mobilização social. Eu acho que ela tem sim, porque eu acho que uma fanpage que foi criada de um dia para o outro, de até quase 500 curtidas, sem ter sido divulgado praticamente nada, só o que era a campanha e o lançamento, eu acho que ela está crescendo. A procura está sendo legal. Então eu acho que sim, porque eu acho que as pessoas também, as relações estão evoluídas, a pessoa está procurando se integrar, sabe? Então eu acho que sim, que tem como, porque é uma coisa que é relacionamento que está constantemente tendo ele. Se a campanha conseguir sensibilizar as pessoas para essas práticas que fazem diferença no nosso cotidiano, já valeu, ela já cumpre com o seu propósito. É, porque o propósito dela e um dos objetivos dela é iniciar, né? Não é fazer mudanças em ninguém, é iniciar o ato de coletividade, o ato de pensar. E qual, assim, para vocês a importância dessa coletividade num grupo? Ou dentro da UFSM mesmo? Esta coletividade, ela garante esses vínculos que se formam dentro do grupo, resgata e fortalece valores que são fundamentais para a nossa convivência do cotidiano, como a cordialidade, como a gentileza, como o respeito mútuo. Isso tudo é fortalecido. Então essas relações, elas se tornam mais duradouras também. Esse é o maior retorno que a gente pode ter. Em consequência disto, a gente acaba convivendo num clima muito mais saudável, muito mais prazeroso, um clima de coletividade, que a gente compartilha conhecimentos e experiências. De produtividade, né? Exatamente. A Associação Brasileira de Qualidade de Vida, ela também realiza ações nessa área. Vocês se inspiraram neles? Buscaram alguma referência? Olha, a gente fez uma pesquisa bem a fundo sobre gentileza, coletividade. Eu não posso te dar certeza porque eu não trabalhei nessa parte da campanha de pesquisa do tema. Mas eu acredito que sim, até pelos dados que a gente já passou em release, são dados bem reais, sabe? Então a gente não trabalhou nada com imaginário. A gente fez uma pesquisa, a gente foi a campo ver, conversou com amigos de outros cursos, né? Porque nós, como estudantes de comunicação, às vezes acabamos convivendo muito nossas relações públicas com os colegas jornalistas e não vivemos o cotidiano de alguém que faz engenharia, que é diferente. Então eu acredito que sim. Para além desta associação, também se fez um levantamento de que universidades tinham instituído algumas práticas. E claro, estas não são práticas exclusivas desta campanha, mas de todo um coletivo que é anterior à proposição desta campanha. A campanha, sim, ela foi criada para o FSM. E a gente acredita que estas práticas que se iniciam aqui possam refletir na sociedade santamariense que sai em outros lugares também. E além da divulgação da campanha, no que mais os acadêmicos estão envolvidos? O que eles fizeram durante toda a campanha? No caso dessa pesquisa, eles também realizaram. Como é que foi todo o processo de início da campanha? Olha, foi tudo, completamente tudo. E eu acho que isso foi uma coisa muito grande para nós, acadêmicos, do seu semestre, muito legal. A gente tem muito a agradecer à professora Fabrícia, porque a gente está praticando uma coisa que geralmente a gente só faz o planejamento em sala de aula e acaba deixando. A gente está praticando, a gente está fazendo o contato com a imprensa, o contato com a gráfica, criando um planejamento, vendo o que dá certo e o que não dá certo no mercado, fazendo o contato com os próprios alunos, distribuindo o material, organizando o evento. Então, os alunos estão envolvidos 100% na campanha. E todos estão envolvidos. Assim, ó, é todos querendo saber o que está acontecendo. Não foi dividido grupinhos e cada um ficou responsável. Está todo mundo coletivo, né? Eu acho que a campanha começou bem, porque a turma já começou unida, já pensando no coletivo, de todo mundo se ajudar. E a campanha também é resultado de um ano de assessoria, né? Um ano de assessoria. Porque são duas disciplinas do curso de Relações Públicas, e a assessoria de Relações Públicas 1 e 2. Desde que eles entraram nos centros e nesses outros órgãos que têm assessoria, eles foram verificando, fazendo um levantamento das principais demandas e necessidades. E aí, o encerramento se dá com o lançamento desta campanha Pense Coletivo praticamente um ano depois. E a gente espera que os próximos acadêmicos dessa disciplina deem continuidade ao projeto. É, porque foi muito gratificante para a turma, foi um desafio também, né? Então, tomara que o quinto semestre continue com o tema e expanda para Santa Maria, né? E qual é a duração da campanha? Ou assim? Em si. Então, a gente hoje foi o lançamento dela, e ela vai até o dia 4 de fevereiro. Então, durante essa semana, aí vai ter um monte de ação acontecendo, e daí a gente vai ver. Então, a gente está dando o marco inicial. A gente tem o prazo, isso daí. Mas a gente espera agora com o público da universidade ver o que eles vão nos... Qual vai ser a demanda que eles vão nos dar. Acho que é importante, Mariana, marcar que o início dela em si se dá com o recolhimento desses papéis para reutilização nas portarias. Portarias dos prédios da UFSM terão pontos de coletas. E ela encerra com a distribuição, a distribuição física, mas é que é simbólica também, para marcar o encerramento desta fase da campanha, pelo menos, né, Mariana? É, e aproveitar e já convidando todo mundo, que amanhã já começam os murais no RU a participarem, a entrarem nessa rede, né, de coletividade. Então tá, muito obrigada, professora Filobi, muito obrigada, Mariana. O TV Campos Entrevista de hoje fica por aqui. Você pode rever este programa no canal da TV Campos no YouTube. Até mais!